Tivemos uma luta esta manhã e ficou burro. Cuidado. Desculpe, hein? Meu Deus, eu às vezes desejo que você esteja fora comigo. Fale-me. Diga-me, eu estou fazendo um pouco. Eu gosto muito de flashback. Podiam ter explorado em outras temporadas. Eu não sou muito fã de flashback, mas eu acho que tem os momentos em que eles realmente acrescentam muito. Tipo agora. Eu acho que flashback é um recurso que você tem que usar com muita cautela, mano, numa trama. Pode ser que fique uma bosta que perca ritmo e tudo mais. Tem que saber usar. Aqui eles sabem usar muito bem. Fala. Ela já sabe o que aconteceu. Massa ele carregando a culpa para ele. Imagina o mundo da Lord está desmoronando agora. Agora vai sair. Imagine só uma notícia dessas recebendo nada. Eu gosto demais dessa cena. O Rick no meio do mato carregando o moleque. Nossa! A cabeça dele deve estar... Deve estar a mil porque tipo... Ele pediu um sinal. E aí ele viu um cervo. E aí, meu amigo, o cervo é dilacerado e o fio dele vai junto. Meu amigo, eu ficava revoltado para sempre depois dessa. Porra, JC! O que você disse? O que longe? O que longe? O que longe? O que longe? Ei, Herschel. Fala com o Herschel. Ele vai ajudar o seu garoto. Pai! Pegueião! MABOY! Cirurgião Renomado! Herschel. Ele é vivo? Pelozão, rápido! Ele é vivo? Tadinha ele tá bobão! Beth! Rick, Rick. Eu sou Rick. Você precisa nos dar Eu, 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 eu sou Rick Ele está vivo? Ele ainda está vivo? Ele não pode me amar Eu não sabia Ela não sabe Minha esposa não sabe Eu vou te dizer o que está funcionando Murro de climão Não é uma maldita coisa É uma perda de tempo Toda essa esperança e oração Se nós vamos localizar aquela garota Ela vai estar bem Foda Outra pessoa zen por aqui Bom dia Bom dia Bom dia Eu sou do time do Daryl, mano É isso aí mesmo Tem que se mexer Não dá para ficar esperando As coisas boas acontecer não Tem que se mexer E atrás, corre atrás E o Dale e o T-Dog lá longe T-Dog já está Problema que não acaba mais, bicho Ah Não, não toque Você tem uma infecção Sim, é o suficiente para comer a vida O T-Dog O T-Dog O T-Dog O T-Dog O T-Dog Tem que ser estúpido O cara está rachando o bico Achar uns ambiciosos, mano Os ambiciosos Os antibióticos Oh Malão Por que eu deixei ele vir conosco? Eu deveria ter visto ele com Lori O cara se culpando por tudo É o roteirista, Rick Relaxa Olha lá, ele se sentindo com muita raiva Ele pediu um sinal e veio isso Isso aí muda o Rick pra sempre, mano Rick Rico Moleque entrega, moleque entrega Que agonia Stop! Você está matando ele! Rick? Você quer ele viver? Nossa, que agonia Doe agora Eu odeio a agulha, velho A agulha é paia Eu, 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 eu Eu estou... Espera, espera Você acabou de passar Mano, o cural mandou ver, hein? Dei um cural pra esse Oscar E eu que sou enfermeiro vejo isso todo dia Ô, louco Que foda Bom ofício Boa profissão Eu jamais faria Eu tenho agonia O moleque tá branco Passaram pó no moleque E é legal que o Rick começa a ficar branco também Porque ele tá doando sangue demais Você não pode fazer isso Ela é sua mãe Tomar um suco de laranja, Rick Depois de doar sangue Mano, eu adoro essa temporada Credo Que bagulho bem escrito Eu não perco os braços se você tenta Você é certo O que eu estava errado? Quando você estava no hospital Aquele que você não deveria deixar Mano, você deveria ter visto Você deveria ter visto Laurie A strength daquela mulher Mano, você não pode imaginar isso E é isso que você tem agora Então, você tem que ter Você tem que ter tido, meu amigo Você tem que ter Você tem que ter A parte Você tem que ter o resto de mim, ok? Tudo bem Tudo bem Não Proderagem Pois é, eu adoro essa cena, mano Eu adoro essa cena Eu gosto muito dos dois se apoiando Eu acho muito foda Muito foda É o que eu falei, mano Não mudaria nada nessa temporada Cada detalhe Cada linha de diálogo É... Correta, sabe? Tá tudo no lugar O show empata beijo É agoniante isso aí, mano Nossa, é muito eficiente esse roteiro, mano As coisas tudo acontecendo junto, mano Vários personagens atuando ao mesmo tempo Fazendo uma coisa diferente É muito bom isso Isso é muito bom E o Watts é ponta firme, né, mano Ele cometeu o erro, mas ele tá aí pra ajudar, mano Pra consertar o erro Ele é gente fina O Rick tá até andando meio tonto, né, mano? O Rick tá até andando meio tonto, né, mano? Oitenta de dez Essa é a nota que eu dou Setenta E eu sou o único cara negro Realize-se o que precário isso faz a minha situação O que você está falando? Estou falando de dois bons velhos Cão de cão de cão E um garoto Que seu irmão cortou sua própria mão Porque eu deixei o telefone Ou, nesse cenário, você acha que vai ser o primeiro para ser linchado? Ele é engraçado demais Delirando assim, mano Ela já tá nessa Só... ... para pegar o dobi Oh meu Deus, você tá cairando? O cara é cona queimando, mano Toma água rosa aí, você nem sabia da onde veio O que é que eles são? Oh meu Deus Oh meu Deus Bebendo gasolina Lá vai Lá vai a burra As the crow flies my ass Andrea? Dormi Lori Gron Uuuu Uuuu O que? Houve um acidente, o Carl foi tirado Uuuu Uuuu Não sabemos essa garota Você não pode chegar naquele rosto Rick disse que você tinha outros na rua Aquele grande tráfice... Você não pode chegar naquele rosto Uuuu Backtrack para Fairbairn Road 2 milímetros abaixo da nossa farm Você verá a bolsa O nome é Green E foi embora a mulher E o Glenn já ficou Aaaaaaah O Glenn é ereto O Glenn é assim... Interessado no assunto Nossa, mas... Chegou assado lá, ó Chato 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 O chato está aqui, mano Tá porra, é muito tempo Não, porra Isso é diferente, você não tá entendendo Que os mano tão levantando Dos mortos, tá voltando O Herschel era tão ingênuo Pois é Esse Herschel da série, ele é anos luz melhor Que o das HQs, né, porque o Herschel da série Na maior parte do tempo aí Na segunda temporada, que é o momento em que ele Ele ainda não é o queridinho Que ele se tornou depois lá na quarta temporada Ele é ingênuo, mas o Herschel Das HQs é ingênuo E ignorante, né, tem isso É pau no cu, mano, o Herschel é muito chato Das HQs, mano, ele é pau no cu, mano Você quer matar o Herschel, mano, que ódio de Herschel Que eu tenho Do quadrinho Aí ele é um velhinho ingênuo Ah, música Entrega muito, hein Entrega muito, hein Que tenso, mano Que situação Que situação merda, mano E já tá assim Duas transfusões de sangue O humano já tá mais pra lá do que pra cá Aêêêêêêêê Agora já era Vou pegar mais aqui, ó Suco de maracujá, doido Esse suco é de quê, hein, chat? Pode ser de várias coisas Vira, vira, vira Otis. Eu sei que você fez essa procedura antes. Bem, sim. Em uma sensação. Eu sei que você é um médico, certo? Sim, senhor. Claro. Um médico. Um médico. Um médico. Um médico. Um médico. Corre! E você fez essa cirurgia antes, sobre o que? Cão? Pigs? O Rick passando é mal, doido. O Rick não aguentou agora. Nem ele aguentou essa, mano. O velho com mó pinta de doutor importante e os caraios. Foda. É onde temos que ir. Sim. Fudeu, hein. Ok. Temos um plano para isso. Eu diria que amanhã. É muito mais rápido para pegar os caraios. Dê-nos uma chance de arrumar um grande sign. Deixar-nos algumas supris. Eu vou ficar aqui na noite. Estou com o RV. Se o RV estiver. Mano, o Daryl já é outro cara. O Daryl é outro cara já, mano. Olha lá, ó. Ali no fundinho do saco. O cristal azul do Heisenberg. Olha lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ê, Merl. Ê, Merl. Jesse. Todo mundo se amarra na azulzinha. Say my name. Heisenberg. Você acertou na mosca. Essa parte é massa. Muito legal isso. Usar o sinalizador de... Para chamar atenção. Usar de chamar isso. Merl era a própria drogazil. Se algo acontecer, eu tenho que ir. Não. O seu lugar está aqui. Eu não posso apenas sentar aqui. É exatamente o que você faz. Se você precisar prestar, ou crer, ou dizer a Deus que ele é cruel, você vai direto. Mas você não vai, Rick. Ele não consegue ficar parado. Todo mundo agindo e ele não consegue fazer nada, mano. Imagina a impotência que ele tá sentindo agora. Física e mental. O mano quer a todo custo. Por mais idiota que seja isso, ele quer a todo custo fazer alguma coisa, mano. Rápido! Moleque tá morrendo, gente! Lascau! Corre! Nossa, olha o zumbi correndo, mano. O zumbi no 12, mano. Tome! Dale! Ah, era só ir embora, mano. Ah, que dificuldade. Muito bom, muito bom. Mano, muito bom. Saudade demais dessa época, mano. Quando um episódio, quando um episódio de meio era simplesmente genial, mano. Genial demais. Na Avenida do Meio é cedo mano. E aqui...